Fala minha gente, beleza? Bem-vindo para mais um vídeo Aqui estou eu com essa cara feia Mas é para vocês que É ele que tem a aventura nova hoje Eu vou estar indo com o meu irmão Vou estar me encontrando com ele daqui a pouco Só tomando aquele cafezinho Aquela tapioca com ovo Forrar o gosto E ganhar o mundo, ganhar o mato com ele Ele vai estar indo com o Detecto dele Eu vou estar com o dele também emprestado Que eu estou sem Detecto Mas logo logo, se eu quiser eu compro outro Tá bom? E é isso aí, tem mais de alunos Vou tomar aquele cafezinho e partir para a aventura Será que é bom? Primeiro local aqui pessoal Acabamos de chegar A saquinha aí Meu irmão está ali A casa era aqui Mas não parece ser antiga Tem muita coisa dela ainda E as teorias não são grossas Não encontrei louça antiga Encontrei uma louça mais recente Então Nada que nos anime Que nos anime a pesquisar Mas é isso aí Tem mais uns dois locais para a gente Torcer para que saia alguma coisa bacana Na pesquisa de hoje É Detectorismo raiz Olha aí Mato fechado Tem açude bem embaixo Nós estamos torcendo que Que o açude não Que o açude não esteja cheio Cheio Para nós passar para o outro lado Para ir a um local que nós estamos suspeitando ser uma casa Não tenho nem certeza É É meu amigo A gente vai aventurando Entendeu? Olha O açude dá para ver algo ali Olha Dá para ver algo ali Tá fechado ali Acho que aqui deu Será? Onde é que vai? Deve ter um caminho por aqui Mas tá fechado O pessoal A gente já veio de lá Quando a gente estava não deu muito bom Nós demos tempo na mata querendo encontrar o local lá Nós achamos Foram para outros locais Não era muito promissor Não era Mas não saiu nada Infelizmente tem nessas coisas Detectorismo raiz É isso aí Nós estamos aqui no local Que eu já vi várias vezes E aqui meu irmão nunca tem vindo Já vim várias vezes aqui Eu pensei que eu tinha vindo Mas só veio lá em cima ali A gente voltou aqui Para tentar achar alguma coisa aqui Bem perto de onde eu moro Moro bem para lá Uns 5 quilômetros mais ou menos E aqui Com o ace dele Pois eu estou sem detector Sai esse aqui Peçazinha estranha Faço ideia Faço ideia Do que seja Ou para que servia Alguma ideia Deixe nos comentários Parece um tipo de pino Né? Isso aqui eu acho que Enfimcado em alguma coisa Né? Só o que eu sei Eu acho que ficaria Enfimcado em alguma coisa Está aí Foi o achado mais interessante E antigo de hoje Que eu encontrei Esse aqui tem muito mais de 100 anos A julgar pelo local Local que tem muita louça antiga Inglesa Pedaços de De Garrafas holandesas Então Local Antiguinho local Esse aí Sabe mais alguma coisa Mostra Vamos para o resumo Aí Estou indo ali Meu irmão disse que acabou Deixar a moeda Eu cheguei a passar Algumas vezes nesse canto Onde ele está ali Mas detector Detectorismo Tem seus mistérios Né? Não encontrei Encontrei uma moeda Bem ali embaixo Moeda de bronze alumínio Não sei qual foi o tipo De moeda que ele encontrou Se for de bronze alumínio Encontrei alguns de Pedrão aqui também É Pedrão Ele disse que acho que é Pedrão Acho que eu encontrei aqui Foi Pedrão Deixa eu colocar o O Não Não Ai Já está É não Sem réis Já vi Estava grande demais Para cima de Pedrinho E estava pequena Para cima de 20 Suspeitei desde o princípio Mas se brincar Acho que era do tamanho De uma De Pedrinho mesmo Está bacana Era uma pátria Muito top Sem réis Pessoal De 1901 E um Se não estou enganado Em algarismo romano Está aqui Deixa eu ver se eu vejo Não sei É MCMI Né Zé Parece MCMI 1901 Belezinha aí Com mais de 100 anos aí Se não estou enganado Está linda ela Bacana demais Top Bom pessoal Está aí Segunda chave interessante Da nossa pesquisa de hoje Depois de muito rodar Ele achou uma moedinha Mas é uma direita de vagas Essa aqui é mais interessante Até agora E aquela pecinha Que eu mostrei para vocês Está aí A pesquisa começou a melhorar no final Se soubesse a gente ir para cá Olha ali Rapaz Esse bicho é Bicho é Animal Buraco ali ó Até razoável E olha o que ele foi buscar ali ó Olha o tamanho Dessa medalha rapaz Bota na unha Só para ter noção Bota aqui na unha Se ligue No tamanho da medalhinha religiosa Você está doido Não dá para ver uma mulher Com um menino no braço aqui E aqui Acho que é outra mulher Não sei não dá para ver Só limpando aí Não sei Acho que é alumínio Não chega a ser prata não Pode ser prata Top rapaz Olha aí Caçadinha melhorando já no finalzinho Nós indo embora já Se soubesse a gente vindo para cá Adivinhasse né Mas ninguém adivinha Adivinhasse se era rico Bacana Três cavalos ali Tem uns As cabeças ligadas também Aqui um buraquinho Aqui um buraquinho até fundinho Infelizmente Bem que poderia ter sido inteira Mas É aí Algum desgramado Decidiu cortar a moeda Não sei para que Eu cheguei a pensar Por um tempo que Essas moedas cortadas Eram para troco Sei lá Não achei nada plausível Para Para Sustentar Essa Teoria Mas Olha aí Estaria perfeito Não estaria soberbo Vamos ver né Mas é isso aí Fazer o que Bom pessoal Vou encerrando o vídeo por aqui A gente já está indo embora Já está bebendo algo ali Daqui a pouco Vou beber algo também Vamos cuidar É isso aí Talvez quando eu retornar aqui nesse local Já seja com Com O meu outro aparelho Quando eu comprar aí Tamo junto Aquele abraço Não esquece aquele like bacana Que ajuda muito Até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau tchau